A extensão universitária possibilita a relação entre a universidade e a sociedade. Nessa interação, o saber popular encontra o saber acadêmico. As formas de aprendizado são ampliadas e conhecimentos novos passam a ser produzidos. A extensão universitária democratiza o conhecimento, promovendo a associação entre teoria e prática. O estudante passa a ser o protagonista da sua formação, seja como profissional, seja como cidadão. A sala de aula não se limita mais ao tradicional. As salas de aula se apropriam de todos os espaços dentro e fora da universidade. Espaços onde se constrói e se reconstrói os processos históricos e sociais. A aliança entre a formação tradicional, os movimentos e as organizações sociais, contribui para a construção de uma sociedade mais justa e para a superação das desigualdades nas suas mais diversas faces. Não se trata mais de estender a sociedade, conhecimento acumulado pela universidade, mas de produzir em conjunto um conhecimento novo. Estudante, professor, comunidade. Formam uma nova conexão de agentes. E construtores deste conhecimento. Essa experiência é uma ação transformadora para o desenvolvimento das políticas públicas. Que atendam aos interesses. E às necessidades. Da maioria da população. A extensão universitária. Promove o enriquecimento do conhecimento. Em articulação com a pesquisa. O ensino. A aprendizagem. E a materialização dos compromissos éticos e solidários da universidade pública brasileira.